Fala galera, ligado no meu canal do YouTube, aqui é o Mr.Lock, e hoje o nosso vídeo comentário será sobre o game Violent Hearts The Great War, outro game disponível na Playstation Plus, e desde o seu lançamento fala que é um jogo muito bonito, tem uma história envolvente, é um daqueles jogos que todo mundo merece ver pelo menos uma vez na vida, e chegou a minha hora, vamos ver as minhas primeiras impressões do game. August 1st, 1914, after the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro-Hungarian Empire, the German Empire declares war on Russia, because of established alliances, France is preparing for conflict, a few hours after the announcement of the general mobilization, German civilians living in France are asked to leave the country, Karl is one of them. Let's go. Let's go. Mãe! 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 Alguns dias depois que o Carl foi deporado, a guerra estava hungry por mais. E também levou a Emile. Um forte de Emile foi chamado para lutar e deixou a farmácia para Sandiel. Como tantos outros, ele não tinha ideia do que o sucesso tinha em sua casa. Estou jogando, nossa galera, trilha sonora e essa narrativa está incrível. E parece que meu personagem foi chamado para a Exército. Nossa, que bacana o visual do jogo, olha. Ah, isso eu vi as declarações de guerra. Eu ouvi falar que são declarações de guerras reais. Pegaram muitas declarações de guerra. Tem até uma neutralidade brasileira aqui, olha que bacana. Deve ser bem interessante você parar para ler tudo isso. Isso está tudo português, português brasileiro ainda, isso é muito bom. Para compreensão 100% da história, isso é bom. Olha as pessoas preparando. Já me troquei, olha. Não foi nem corte isso. Volta lá, volta em uma... Ah, está aqui com esse cargo. Converso com ele? X? É X. Eita! Vamos para a guerra! Avançar! Nossa! Ok. Vamos nessa! Atacar! Para cima! Opa! Bate nele! Bate! Nossa, ele pegou a arma ou até uma coruinha da arma. Que isso? Balão de água? R2... Acho que é uma granada isso. Opa! Passou raspando na cabeça. Me falaram que o estilo de gameplay é... Estilo de gameplay meio de puzzle mesmo. E o jogo não é muito curto. A primeira zeramento do jogo, você leva ao máximo 5 horas. Então é aquele jogo de narrativos super bem feitos. Ó, de primeiro, ó. Estão melhorando. E aí, capitão. Gostou da minha postura? Ó, gostou, capitão. Vambora! Sobe! E aí, ó. Tratamento especial só porque eu sou protagonista. A bandeira da França? A bandeira da França? Acho que é a da França mesmo. Vamos tirar isso aqui. E aí, ó. E aí, ó. Esse é o meu pequeno filho para mim. E esse jogo é com muitos que eu não planejo fazer muitos vídeos. Então vai ter apenas esse vídeo. Por que eu não planejo fazer muitos vídeos? Porque como vocês podem ver, o foco do jogo é os puzzles, a dificuldade, vai ter que passar pelos puzzles e a história. Então quanto mais vídeos eu fazer do jogo, menos graça vai ter para quem assistir depois e ir jogar. Então essa é minha graça e eu fazer isso para vocês. E o jogo ainda é feito pela incrível Ubisoft. Eu gosto muito do trabalho de dublagem, legendas que eles colocam, até os temas históricos que eles trazem nos jogos. Não é só Assassin's Creed que traz temas históricos, temos esse jogo. Eu também estou jogando outro jogo deles que é Be Old Good and Evil. Não é jogar garrafa. Agora fica doido branco, Be Old Good and Evil é da Ubisoft? Eu tinha certeza que era, mas qualquer coisa vamos ver depois. E eu joguei a garrafa ali no cara, não acontece nada. Ah, caiu um apito aqui. Ah, um item coletável, tem até coletáveis nesse jogo. Mas eu já dei uma olhada, não tem troféu de platina, então os caçadores de platina que nem eu, é um pouco triste isso. Deixa o meu amigo em paz. Deixa eu procurar como eu vou salvar meu amigo aqui. Deixa eu pegar essa garrafa, caso precise. Esse cara, não. Ele ama bebida. Eu joguei bebida na sua cara, cara. Por que você não quis? Pô, devolve aí, eu quero a sua garrafa. Troca por essa aqui. Pega no chão, fala valeu. Nossa, que indico. Ah, agora ele vai me deixar passar? É, acho que agora ele me deixa passar. Ele não deixa eu subir? Que isso, os caras tocando quando eu passo? Peraí, será que tem uma ordem? Não, não deve ter ordem. Deixa eu seguir aqui. Já liberaram o caminho aqui? Não, tem que fazer outra coisa pra liberar. Então vamos procurar o que eu tenho que fazer, então. Os efeitos... O trilha sonoro eu joguei muito bom. Os efeitos sonoros estão muito bem feitos. Esse jogo tá muito legal. Deve ser por aqui. Ah, ó, tem uma sequência. Então, tipo, começa com esse carinha. Agora vai pra esse? Não. Esse. Tatuba. Isso. Isso. Ah, agora aquele cara saiu da escada. Eu posso ir pra escada. É como eu disse, é tudo puzzle. Se eu não soubesse o que eu ia fazer, ia passar isso aqui em dois minutos, no máximo. Aê, agora liberei, meu amigo. Deixa eu te salvar, cara. E aí, beleza? Ah, ele é americano. Hora de partir. Vamos à briga. Augusto 21, 1914. Emile's regiment was sent to fight against the 71st German division led by Baron Von Dorf. The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat. The battle. The battle. The battle. Opa! Nossa, agora eu sou aquele cara que carrega a bandeira pelo suporo soldado sem motivo para lutar. Resumindo, eu não vou lutar. E... E... Pela França Eita, aqueles caras tão muito armados São alemões Ai, meu Deus Ai, tá chovendo bala Tá chovendo bala Quase aquela cai em mim Quase essa Vou atacar Ai, caí Nossa, eu pensei que eu ficasse ali no canto e a senha ia cair em mim Eu tenho que achar uma posição As balas não caem em mim Agora, qual que é essa posição? Eu não sei Atacar E essa musiquinha tá envolvente Ai Só queria poder ouvir ela inteira, né Atacar Ai, ai Certo, agora vamos prestar mais atenção que tudo agora Eu não posso ficar muito atrás, senão eu não vou conseguir mais recuar Vou ficar aqui no meio termo Não muito perto, nem muito longe do começo Capitão Capitão Não Pelo capitão Carai Carai Nossa senhora Corre, cara Corre Pelo meu capitão Será que eu morri ou faz parte do roteiro? Ah não, acho que faz parte do roteiro Ele morreu? Será que eu já dei spoiler no primeiro, no único vídeo? Não é o filho dele? Miss Marie Cheyenne Private Emile Cheyenne Puts, ela recebeu aquela carta de guerra Na época, as mulheres dos soldados diziam que a pior coisa do mundo é esperar o carteiro chegar, porque qualquer hora o carteiro podia chegar ou um soldado avisando que seu marido tinha morrido ou sido capturado Era horrível, diziam Mas galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês O primeiro momento desse jogo Minha impressão desse jogo é muito boa Eu tô com muita vontade de jogar até terminar esse título E como o título é muito longo Então peguem aquele sábado, domingo de domingo que vocês vão ter nada pra fazer Joguem esse jogo que vocês não vão se arrepender Espero que vocês tenham gostado do vídeo do jogo Se gostou, dá um like se quiser E compartilhe com os amigos pra ajudar a divulgação no canal Bem galera, um abraço a todos Tudo de bom pra vocês E até a próxima Valeu, fui! Tchau Tchau